Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não tente levar os problemas do mundo em seus ombros. É este realmente o seu papel na vida. Seus níveis de energia estão melhorando e você vai achar fácil canalizá-los de forma construtiva em longo prazo. É hora de decorar de interiores. Humor, sua aptidão natural e o sucesso posterior poderiam torná-lo intolerante em relação aos outros. Amor, você vai precisar romper com velhos hábitos que já não são aplicáveis. As necessidades atuais. Isto permitirá que você se aproxime de seus ideais emocionais. Dinheiro, a sorte está do seu lado e perturba todos em torno de você. As pessoas que você teme não o ameaçarão. Trabalho, seu potencial de paciência será uma grande ajuda quando se trata de terminar uma tarefa importante. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.